Fernando, não funciona. É, o botão vermelho não faz nada, como a Kenzie que ainda está na entrada. Vai. Eu nem sei se eu quero ir por esse caminho. Ela está dando voltas. Onde ela parar vai ser ditado pela genética. Vai pra lá. Pra lá? Eu não posso ir pra lá. E, de repente, Marla se foi. Marla treinou bastante. Saltos de sapo, mergulhos de uma perna só. Mas parece que ela esqueceu de treinar para saltos altos. Esse último salto acaba separando esse gene da equipe. Gente, suas chances de seguir em frente aumentaram. Verdade, eu sinto muito, Marla. Você consegue. A gente vai...